Hoje é dia de experimentar uma rede de restaurante onde o ovo é o ingrediente principal. Mas o cup noodle está diferente. Você viu, Voz do Além? Que isso aqui, hein? E eu tenho tudo pra dizer que se entregar, vocês vão ter um cliente fiel, porque Voz do Além, se deixar, ele põe ovo no café da manhã, ovo no café da tarde. Não, vocês não têm noção de que o Felipe estava me enrolando de gravar esse vídeo já tem muito tempo. Não, é porque quando ele achou, eu falei assim, não, espera, tudo tem um momento certo. Gente, se tem uma cadelinha de ovo, sou eu. Esse cup noodles na minha mão é o yolk. É um ovo mexido que você escolhe os toppings dele. Ele vem em 330 ml e aí você pode escolher o molho, se é cheddar ou sweet chili. A gente escolheu cheddar. E você pode escolher seis toppings, a gente escolheu todos os seis. Então vem milho na manteiga, cebola caramelizada, crótons, tomate cereja, queijo mussarela e batata palha por R$ 26,90. Eu achei legal porque a batata palha veio separada, né, Voz do Além? Isso, gente, tá vendo, cara? E outra coisa, é um pouco a quantidade de batata palha, mas veio no pote pequeno. Logo, petisques. É o negócio que eu falei, se quer servir alguma coisa pequena, que a embalagem também seja pequena. Tem que ser tudo baldocinho. Isso aí não vai ter problema nenhum, entendam. Deixa eu abrir pra ver. Eita! Nossa, vem até o talo. Gente, que bonito. Eita, Glória. Isso aqui é do tomate cereja? Nossa, eu já nem lembro mais o que a gente pediu. Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Ah, isso aqui é a cebola caramelizada. A cebola caramelizada, é. Ó, é claro que vem no potinho pra você já comer direto daqui. Será que a gente come daqui ou a gente põe no prato? Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Ai, olha, gostei porque não vem só em cima, não. Tá vendo que o tomate e o milho estão aqui junto? Sim, e é bem cremosinho, né? É, parece que sim. Parou! Olha, se teve o orgulho que eu dei pra minha mãe nessa vida, foi que ela não precisou gastar quase nada com carne. É, né, porque você gosta muito de ovo. Minha dieta era basicamente ovo, gente. E hoje ainda... Ovo e batata, tanto é que eu persisto na batata até hoje. Exatamente. É uma dieta baseada em batata, substituída caso você não tenha por ovo. Por ovo. Tem ovo de pato, ovo! Achei uma quantidade boa, né? Uma quantidade bem boa. E bastante tomate cereja, bastante ingrediente dos toppings. Eu acredito que deve ter uns seis ovos aí mexidos. É por aí? É, eu acho que sim. Daquele pequeno, sabe? Vai, você que vai começar. Não, deixa eu pegar, cara, dá licença. Então vai, pega. Eita! Olha o tomate, olha o tomate. Tomate também, tudo. Salvei, tá vendo? Nossa, a cebola caramelizada aqui deu o tchan do negócio, hein? Eita! Amor, que delícia! Nossa, que gostoso! Aqui, eu acho que os toppings, os ingredientes, deixaram tudo mais saboroso, né? Muito, mas só diria que o cróton, ele fica meio out do negócio. Ah, eu gosto tanto de cróton na salada, na coisa. Eu acho a mistura de textura boa, só que eu amo um ovo bem cremoso e eu acho que o milho serve no ovo cremoso. É, o milho na manteiga, o tomate serve. É, o tomate, é. Agora, eu vou dizer, a cebola caramelizada aqui foi uma protagonista. Foi. Ela deu um sabor que assim, eu não imaginava. O protagonista também não vou me exagerar, né? Foi, foi juvante. Quadjuvante, o protagonista é o ovo. Não, não vamos tirar o lugar do ronazinho. O ovo é o carcininho principal. A cebola é a protagonista. Tem diferença. Roteirista. Daqui que eu vou guardar meu almoço. É, porque é isso mesmo. Ele, assim, serve muito pra um café da manhã reforçado. Sim. Ou pra um almoço. E é claro, né, gente? Assim, são coisas que ingredientes em casa você consegue fazer. Mas se você não tiver nada em casa e tiver, é uma opção que eu acho bacana. É, eu também acho. Eu achei que veio uma quantidade boa. É. Bateu aquela preguicinha, né? Porque o ovo é muito, muito fácil de fazer. É, mas milho na manteiga já não é. É, é verdade. Mas na manteiga, 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 manteiga. Poder Ovo Toast. Pãozinho de receita exclusiva, tostado na chapa, recheado com uma fatia de queijo suave, dois ovos mexidos de galinha feliz e bacon. Então até o pão é receita exclusiva. Esse eu gosto, porque pão é comigo. Quando o amor toca o coração. É como se fosse o meu lanche feliz dele. Sabe o que parece? Um pão de queijo. Isso, parece um pão de queijo. Não parece? Que o pão que você me deu pra comer lá em Minas, um que vem recheado. Sim, mas aí você tá falando do pão de queijo recheado. Isso. Me desculpa, Poder Ovo, mas você não chega aos pés do pão de queijo recheado. Nossa. Não, nada contra o poder. Não, nem comi ainda, mas tô falando assim, é pão de queijo, é pão de queijo, né? Esse é o futuro brasileiro. Você pode pedir ele sozinho ou num combo a gente pediu no combo, porque vem com café gourmet, torra média sul de Minas, da café do mercado. O que é torra média, Filipe? Só pra quem não sabe. São as torras do café. E a média é como? Bem mediana. Eu não sei, mas eu queria muito entender de café, porque diz que o café que a gente toma em casa tem muita mistura, né? Esse café de torra, não sei o que, ele é mais forte. Sim. Inclusive, o que a gente faz em casa, geralmente mistura com água. Não. E mistura com açúcar. Não, é porque tem outras misturas, igual as outras coisas que a gente come. Aí eu queria provar pra ver se é bom mesmo. Olha. Que foi? É porque eu abri escrito egg, zero café. Tu não já sabia que era um café, não? Eu sabia, mas eu achei engraçado, sabe assim? O nome ovo, você abre um café. Nada, Filipe? Do nada, do nada. Sabe aquelas coisas que você ri? E que você começa a rir? De você que você fala, que nada vi que você tá rindo. Eu o tempo todo sou assim. Ai, ai. Você entendeu? Entendi. Nossa, ele é bem macio. É. E ele é maior do que eu achava que ele seria, tá? É uma textura de pão de queijo mesmo. Ó, vem o ovo aqui direitinho. O bacon. Nossa, o bacon gostoso, né? O pão, lembra um pão ciabata? Não lembra quando você olha assim a textura dele? Parece. Um pão que mais esfarela? Nossa, que trem gostoso. Amor? Nossa, que trem gostoso. Gente, desculpa falar, mas facilmente troca um hambúrguer por isso daí. Gente, então. Sabe o que é mais do... Até porque, ultimamente, eu só tenho pedido, quando a gente pede hambúrguer em casa, eu só penso no... Egg bacon ou egg... Com egg alguma coisa. Ah, mas assim, sabe o que eu acho mais confuso? É porque, assim, são ingredientes simples que, tipo assim, o ovo você tem em casa. Sim. O queijo aqui ficou uma delícia. Ficou uma delícia. E o bacon picagina agora. O pão combina muito com o ovo. Olha. Ria. Ria se você tá feliz. Tô com a boca cheia. De um açúcar. Esqueceu do açúcar? Não, vem sem, né? Porque esse café não se toma com açúcar, né? Se toma assim, né? Não. Quer dizer, se toma do jeito que a pessoa quiser. Mas eu falo assim, esse café assim, o pessoal que toma café, café, que fala que... O pessoal que estuda café, fala que não precisa de açúcar. E ele nem é tão salgado assim também, não é mais o primeiro gosto. Salgado? Ele é forte, mas não é tão forte. É média. Porque a torra fraca é mais fraca, a média é mais média e a forte é mais forte. Será que é isso mesmo? Nossa, bem gostosinho. É, esse aí deve ser o tradicional que a gente compra no mercado e o forte deve ser o extra forte. Será? E a resposta pra você? Não. Vamos agora pra sobremesa que eu acho que facilmente poderia entrar no Comidas Estranhas. Porque é mistureba. É uma mini gemada com paçoca. Tradicional gemada coberta com paçoca e num fundo de creme. A paçoca, ela tá aqui embaixo, né? Não, a paçoca tá aqui em cima. Não, peraí. É, o fundo de... Ah, tá, tá aqui embaixo, no fundo de creme. Porque, olha, aqui em cima é só um enfeite, né? É, é verdade. A não ser que tem que dar um close na gata, porque, olha... Não, é verdade, amor, tem que estar embaixo, senão não negocia, né? Que gosto diferente. É estranho comer o ovo doce, né? Porque eu lembro que a minha mãe fazia gemada, né? Pra mim, quando eu era criança... Eu acho que eu nunca comi gemada, não. Não? Não. Um fã de ovo nunca comeu gemada? Nunca comi. E aí você já tá comendo logo com paçoca. Sim. Mas o que é mais legal não é nem isso. É onde vem. O quê? No pote. Tu percebe como a comida, ela tem um gosto diferente... É, é verdade, gente. ...quando vem num pote. É verdade. Nossa, eu achei que eles eram originais, mas não são tanto assim, né? Não são, né? Então inspira... Porque quem não sabe fazer... Copia mesmo, né? Mas eu acho que é mais inspiração. Petiscos inspira multidões. Outro dia mesmo, eu vi os baldocinhos comentando... Hum, o quê? Ai, eu vou ter que achar esse comentário. O quê? Eu amo. No vídeo de petiscos caros, ó, o baldocinho Anderson comentou... É difícil comprar coisas tão caras e ter uma experiência tão... Difícil. Quando compro petiscos, sei que vai valer cada centavo. Comprei no ano passado um litro de leite de vacas mamíferas e estou na décima parcela do carnê. Ainda faltam mais 15, mas não me arrependo nem um segundo. Foi eu que disse? Não. Quem foi que disse? Foram os clientes. O cliente. A baldocinha Amanda ainda falou. Falou tudo. Já paguei 20 parcelas da Maria Molha de pote. E ainda faltam 10, mas vale a pena. Tá vendo? Ai, gente, olha só. Quando eu digo que eu não sou obrigado, eu não sou. Eu não aturo quem vem aqui falar mal. Ai, que não sei o que, que não sei o que lá. Empresário. Sete anos de canal. Vou no show do RBD. Eu não preciso disso. Olha pra mim, eu não preciso ficar igual uma cachorra pra ninguém. E gostou da gemada com paçoca? Olha, troco por ovo. Eu também troco. Não, eu não acho ruim, mas você tem que gostar de gemada. É, eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato. Como a gente não tem o paladar muito acostumado, eu prefiro o ovo mais salgado. Eu tenho acostumado com ovo. Não, com a gemada não. Eu prefiro o ovo mais salgado. Mas você percebe que a paçoca, ela tá forte. Ela tira muito. É tipo um creme de paçoca, né? E é tipo um creme de ovo também, a gemada, né? Mas também tá junto com uma parte de creme. Então, dois cremes que mistura com o creme, faz um creme de cabelo. Agora, a experiência no total, eu acho que valeu a pena, amor. Eu também acho que valeu a pena. Se você parar pra pensar, são coisas artesanais. O preço aí até parece com o preço do que costuma vender aqui em São Paulo de Pombo. Até de fast food, que não é uma coisa artesanal. E eu, virou fã? Virei fã. Vou pedir de novo. A gemada? A gemada não. Mas aquele hamburguinho eu vou pedir. Nossa, esse hamburguinho aqui, ó, sobrou metade. Vai ficar pra mim. É isso, Vaz Alé? É isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente! Valeu! Virou a câmera pro outro lado. Ah, eu sei por quê. O que tem ali? O que tem ali? Todo mundo já sabe. Vamos dar um close, gregata. Eu tava com o cabelo grande, já cortei ele mais curto. Vai chegar uma hora que eu vou voltar a ficar igual aquele DVD do Mineirão. Tu não pensa em gravar um outro DVD, não? Não. Devido ao sucesso desse? Não. Eu tô vendo propósito de fazer show, participação na... Esse é o RBD. E se você gravasse um CD só de regravações? Good Times. Ah, eu ia amar. Nossa, esse é bem legal, tá? Good Times. Good Times. Como que fala? A música, a melhor música no... Como é que é? Música dos anos 80. 90 também. É, 70, 80, 90. Good Times. Música dos anos 80. Música dos anos 80. Música dos anos 80. Obrigado.